Oi, gente! Bem-vindos à Porta da Lu. Vim compartilhar com vocês essa maravilhosa que tava em botões e acabou de abrir, ó. Essa daqui tá terminando de abrir hoje. É a George King, gente. Olha que maravilhosa! Quem tá lembrado aí que eu ganhei essa porque eu tinha perdido a minha? E uma youtuber que não quer que eu fale o nome. Muito gentilmente me presenteou. Ela saiu brotos novos e agora, olha aí, só gratidão pra tanta beleza, gente. Quando eu perdi, eu fiquei tão chateada. E aí, pra minha surpresa, chegou uma caixinha aqui em casa. E olha que maravilhosa, gente. Olha que coisa maravilhosa. É coisa de Deus. Não tem outra explicação. É muito, muito, muito linda. Tá vindo brotação nova. E ó, só gratidão. Deixa eu mostrar pra vocês algumas flores que ainda tem por aqui. Olha esse Odontocídio Too Sweet. Gente, pensa numa planta perfumada. Gente, mas ela toma conta aqui, o perfume dela. Abriu toda. Essa daqui ainda tava fechada, ó. Essa foi aquela surpresa que eu não tinha visto que tava com haste. Olha, mas olha que maravilhosa, gente. É muito maravilhosa. E perfumadíssima, gente. É um perfume inebriante. A George King também é bem perfumada. E olha aqui, gente. O Ibique. Pensa numa flor que dura. É essa. Tá no tempo. Pega a chuva. E ele tá aqui, ó. Firme e forte. Acredito que aqui não vai durar tanto como costume. Porque aqui eu tenho muita polinização. Muita mesmo. Porque aqui atrás de onde eu moro é tipo um bosque. Então, gente. Pensa no lugar que tem abelha, que tem borboleta, que tem tudo que vocês possam imaginar. É aqui. Então, eu acredito que não vai durar tanto. Aqui. Essa menininha já tá começando a ficar pintadinha. Olha. Toda pintadinha. Mas ainda vou deixar um pouco, gente. Porque ela tá pintada porque tá ficando na chuva. Mas ela tá bem firminha ainda as flores. Se eu não tivesse colocado, numa próxima floração eu não vou colocar, gente. Eu vou deixar ela... Se bem que agora, quando entrar o inverno, eu já não vou deixar aqui, né. Porque aqui é muito, mas muito frio. E à noite, gente, já tá um frio terrível. Olha essa maravilhosa, gente. Para tudo nessa maravilhosa. Gente, como diz o Francisco deusvando, deita e chora. Porque, gente, para tudo nisso. Que doideira essa planta de linda. É linda demais. Olha lá. Pensa numa beleza. É de se apaixonar. E essa falenopsis pêssego continua por aqui, gente. Só duas flores. Aqui acaba muito rápido a floração. Só duas flores. E ela continua maravilhosa. É uma cor pêssego. É apaixonante. Não vou tirar a haste, que eu quero ver se ela vai... Vai dar cake. Olha, gente. Ela já tá saindo com uma folhinha nova aqui. Essa daqui tá saindo com folhinha nova aqui, ó. Descartando. Gente, eu vou ter que mostrar essa maravilhosa. Olha essa... Deixa eu lembrar o nome aqui. É Dolce Puchérrimo. Ela é alba, gente. Olha aí. Já saindo folhinha nova. Que fofurice. E olha quantidades de raiz que saiu aqui comigo. É muita raiz. É muito fofa. Então é isso, gente. Eu tô apaixonada por essa fofurice. Eu tô com muitas. Mas muitas hastes florais. Olha lá meu oncídio. Aloha laranja. O tamanho da haste. Olha o tamanho da haste. Nossa. Tô super ansiosa pra ver se veio laranja mesmo, né? Que às vezes troca. Porque na época eu comprei o oncídio twink plipoca e veio vermelho. Mas é isso, né? Mas eu tô ansiosa pra ver se veio o laranja mesmo. Dessa vez, se não vier, eu vou fazer reclamação. Porque é muito chato você comprar uma planta e quando abrir é outra. Então é isso, gente. O vídeo já ficou longo demais. Fiquem todos com Deus. Um bom dia a todos. E até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.